Em uma pequena vila, vivia um menino chamado Lucas, que adorava cores. Ele sempre se perguntava como seria o mundo além das montanhas que cercavam sua casa. Um dia, enquanto explorava o sótão da casa de sua avó, Lucas encontrou um balão mágico, grande e brilhante, com todas as cores do arco-íris. Quando Lucas tocou o balão, ele começou a flutuar, levando o menino em uma aventura pelo céu. Uau! Estou voando! exclamou Lucas. O balão o levou para lugares incríveis e distantes, onde ele encontrou pessoas de culturas diferentes e aprendeu valiosas lições. A primeira parada foi um país onde todos se vestiam de azul. Lucas conheceu uma menina chamada Ayana, que lhe ensinou sobre a importância do respeito e da inclusão. Todos são iguais, não importa a cor da pele, a língua que falam ou as roupas que vestem, disse Ayana com um sorriso. O balão levou Lucas a outro lugar, onde tudo era amarelo e dourado. Lá, ele encontrou um menino chamado Ravi, que lhe mostrou como as pessoas celebravam suas tradições e festivais com muita alegria. Nossas tradições nos conectam com nossas raízes e nos ensinam a valorizar nossa herança, explicou Ravi. Em seguida, Lucas chegou a uma terra verde e luxuriante, onde conheceu uma garota chamada May. Ela o levou para explorar florestas e montanhas, ensinando sobre a importância de cuidar da natureza. Precisamos proteger nosso planeta para que as futuras gerações possam desfrutar de sua beleza, disse May enquanto plantava uma árvore. Finalmente, o balão levou Lucas a um país onde o vermelho era a cor predominante. Ele fez amizade com um menino chamado Pedro, que lhe ensinou sobre a importância da amizade e da solidariedade. Amigos verdadeiros estão sempre ao nosso lado, nos momentos bons e ruins, afirmou Pedro. Depois de aprender tantas lições importantes, Lucas sentiu que era hora de voltar para casa. O balão mágico trouxe de volta à sua vila, onde ele compartilhou suas histórias e lições com todos os moradores. O mundo é cheio de cores e culturas, e temos muito a aprender uns com os outros, concluiu Lucas. E assim, Lucas compreendeu que a diversidade é uma riqueza que deve ser celebrada e respeitada. Sua aventura o ensinou que, independentemente de onde viemos, somos todos parte da mesma grande família humana. Não esqueçam, de curtir e se inscrever no canal. E aí